Agora uma batida aí, vamos começar a voz igual aqui direto no Paz do Neto. Calma, calma, calma. Calma, não sei lá. Esse é o canal do Netaboz, se não tem o reclam, para todos os prazeres. Youtube do Netaboz, curta e compartilhe o nosso canal. Direto do Paz do Neto, o reclam. O Neto, 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 o Neto. Eles se reuniram e se ajudam aqui. O nosso nome também, Neto. Eu quero ser campeão. Eu quero ser campeão. Eu quero ganhar. A gente não gosta do cara e tal. Mas eu quero ser campeão. Eu quero ser campeão brasileiro. Isso vai estar na história. Na minha história. Eu vou poder contar um dia para os meus netos. Eu tenho um netinho, tenho dois netinhos. Agora você está contando a história para ele. Imagina se eu vou no chocador de golfe. O povo foi campeão em 2020. Mas o meu prato acabou em fevereiro. Mas foi em 2020. E o povo foi campeão. Ah, é, vovô. Como é que foi? Ela foi assim. Foi assado. A gente teve despedida. Não era lá. Boa praça. Não. Pachado. É história. É história. Você entra na galerinha. Você entra no Museu do Flamengo. A foto do Parque do Sul. Tá lá. Meu amigo. Tá lá. Tá lá. Você vai ganhar. Você não vai perder. Vou ganhar. Olha aí. Eu vou tentar ganhar. A gente acabou vivando a partir daqui no neto. Canal Sinuquim vai cantar tudo. Onde é que eu tô falando. A minha é a? Pasta. Não sei nada. Não. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. É três. Muito bem. Já vai aqui a outra. Isso é a ferrada. Ai, eu venho aqui. É, né? Dizem a sua. Se não querem reclamar. Onde é que eu tô falando. Agora. Eu tô fazendo. Parando da quarta e três. Vai já dar. Demos o quadro neto. Oi, neto. A gente aqui, neto. Para controle. Rússia. Vai lá. Ação em outra rede. Tô perdendo, né? Tô perdendo? Não caiu as ainda. Não caiu as ainda. Também vai. É. Conta a bola. A escala aí, você vai do meu. Oi, vózinha. Aí tá. Essa camisa rosa aí dá força pra ele. É qualquer momento. Vai de medo, hein? Bora lá, Sôzé. Vai, vizinho. Olha a bola do cara. Quer matar devagar. Vim. É bom. É bom. Devagar. Bateu no bico. Vai, Sôzé. Mata quem tá morrendo. Fala mais difícil, hein? Mais difícil, hein? É. É, não. Se não morrer, não morrer mais que nada. Não, não. Eu tava na frente aqui da câmera, ninguém falando nada. Agora tu tá na frente? Você nem tá de frente olhando lá, né? Isso aí, ué. Agora... Olha. Vai fazer a festa aí, Sôzé. Não. Não. É isso aí, mano. Vamos aí, vamos, ô. Vamos aí, vamos, ô. Não vai que eu sou, mano. Errei. É o que eu sou, mano. É o que eu sou, mano. É o que eu sou. Cumpade agora. É, cara. Vamos mesmo. Vou tirar o mais difícil do senhor. Ah, certo. Esse canto agora. E pra comer seu, hein? Olha, é, mas eu ganhei outro mesmo, sério. Você gobeu. Eu tinha encarado. Não. 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 O que eu sou, rapaz? Onde bateu? Onde bateu? Onde bateu? Onde bateu? Onde bateu? Onde bateu? Cadê aquela câmera? Onde do lado? Cadê a câmera? Cadê a câmera? Onde bateu? Agora sim. Bateu duas vezes, hein? Não sei, não. A primeira ninguém viu. E aí o Rafa foi lá e tentou mais um pouquinho, né, Rafa? Na técnica, no talento, na categoria, Rafael Alves. Finaliza, Alejandro Flores do México no segundo round. E passar pelo mexicano, em curta distância, em direção ao contrato com o FC. O Alejandro entrou pra aplicar a queda, mas deixou o pescoção na reta. Aí já era lá. Ele pegou pra mim, é? Com certeza. Ele voltou pra baixo, só que não tava com o palhaço. Vamos lá. E já caiu com a guilhotina encaixada. Muito inteligente, muito calmo, Rafael. Viu a grande oportunidade ali, conseguiu a bela finalização. Não é de hoje, o grande pra jogar. A gente tinha... Viu? 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 Não. Não, não? Não. Gostou, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É o paraense, mas é do Brasil. É o esporte, é nós. É do... É o quarto do tipo do Reca da Brema. Vamos juntos. É o primeiro paraense, né? Vamos lá. Porque nós somos irmãos para Jorge, nosso campeão desde a pequena. Mas é o primeiro paraense do Contender Series, eu acho, não sei. Muito bom. Ah, dando a letra ali, o Rafa se arruma á. Para o contrato ele contou racional, ó. Não deu uma! É! Ah, matou ele, Rose Marter, pode ter pedido de casa! Rafa é o Rafa, o pareceu porque você era bonitinho. Bom não é? A trocação, realmente, apesar do Rafa ter conectado alguns bons pontos, ele é um pessoa tão agredido assim, mas é assim, foi muito pedestre, foi muito pedestre. O que é 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 o romper. O que eu gostei é que ele estava muito técnico, não montando aqui. A gente tá impressionado com mais uma finalização. Então eu tô muito feliz com essa oportunidade que o Donor White me deu xixiá comigo. E claro, a vontade de tudo isso tem uma equipe grande que é a MVP Master. Todo mundo trabalha comigo. A gente tá usando a Madonna e o meu profissional. Só tem que dar agradecimento a essa galera toda. Eu ainda vou deixar o show comigo. Don't forgive me this opportunity. I wanna take my team to be masters in all the training partners that I have back in Miami. Talk a little bit about the pressure that you brought in this fight. I mean, just from Bell to the very end of the fight, you were in his face. And we had a significant reach advantage coming into this fight. It was a pressure, a big part of the game plan. Você não quer ganhar jogo? Não quer ganhar jogo? Pois você fica o jogador desse jeito mesmo, muito assim ali. Mas foi parte do seu plano botar essa pressão ali pra você. Não quer ganhar jogo comigo! Eu tenho um treinador que só treina isso comigo, que é o César Caminho, que é o Valverde. Tem um treinador também, que é da minha cidade, o Nequinho. Enquanto isso, esse é o meu jogo, é da pressão e tentar buscar a finalização ou nocaute. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.